A recente descoberta do lendário Teatro de Nero No coração de Roma, um segredo enterrado há séculos finalmente veio à luz. Os arqueólogos da Superintendência Especial de Roma lançaram-se em uma busca meticulosa durante um projeto de renovação no Palosan della Rovere, um majestoso edifício renascentista. O que encontraram ali, escondido sob as camadas do tempo, foi nada menos que os resquícios perdidos do lendário Teatro de Nero. O Teatro de Nero, uma estrutura imperial mencionada nos textos romanos antigos, há muito permanecia um mistério. Mas recentemente, em 2020, suas paredes e passagens começaram a emergir das profundezas da história. A escavação revelou estruturas que se encaixavam perfeitamente nas descrições que chegaram até nós, um local onde o imperador Nero ensaiava suas performances poéticas e musicais. Não era apenas um teatro qualquer, mas uma encomenda imperial, um testemunho do poder de Nero e de seu papel como patrono das artes. Os historiadores e arqueólogos, há muito intrigados com o Teatro Neroni, encontraram nos escritos de antigos cronistas, como Plínio, Suetônio e Tácito pistas valiosas. Agora, finalmente, a identificação do estilo suntuoso e elaborado do teatro, tal como descrito nos textos, validava sua autenticidade. O próprio Nero, que reinou sobre o vasto Império Romano de 54 a 68 d.C., foi uma figura multifacetada e notável. Sua paixão pelas artes o levou a se apresentar como ator, poeta, músico e até cocheiro. O teatro de Nero serviu como palco para os ensaios de suas emocionantes apresentações de canto, e acredita-se que tenha sido ali que ele testemunhou o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., um evento que ficou marcado na história. Mas as descobertas não se limitaram ao teatro. A escavação revelou um verdadeiro tesouro de artefatos romanos antigos, que datam do século X. Entre os achados estavam colunas raras esculpidas em mármore africano, paredes adornadas com estuque decorado com folhas de ouro, taças de vidro colorido, vasos de cerâmica e até mesmo osos de animais, habilmente transformados em pentes e instrumentos musicais. Entre os achados mais fascinantes estavam objetos pessoais, incluindo um cordão de contas e amuletos de bronze, que possivelmente estavam ligados a peregrinações religiosas da época. Mas talvez o mais surpreendente tenha sido a descoberta de sete cálices de vidro da mesma era, dobrando o número anteriormente conhecido. Essas descobertas extraordinárias oferecem um raro vislumbre da história romana, desde os dias gloriosos do Império Romano até o Renascimento do século XV. Em reconhecimento ao seu significado histórico, as antiguidades móveis serão cuidadosamente transferidas para um museu, onde todos poderão apreciar a riqueza do passado romano. Alguns dos objetos mais bem preservados, no entanto, serão exibidos em grande estilo no próximo Hotel Focinsens, com inauguração prevista para 2025, no Palosão della Rovere, permitindo que os viajantes contemporâneos se conectem de maneira única com as maravilhas de uma Roma ancestral.